Olá, sexta-feira 8 de novembro está no ar o Alba Notícias, transmitido simultaneamente pela TV e pela Rádio Alba. A partir de agora você fica por dentro dos assuntos que foram notícia essa semana aqui na Alba. Acompanhe! Boa tarde, tudo bem? Esta semana ocorreu mais uma comemoração pelos 107 anos do Jornal à Tarde. Dessa vez a homenagem aconteceu durante uma solenidade concorrida no plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal de Salvador. A iniciativa partiu do presidente da casa, vereador Geraldo Júnior. Veja. Levi Vasconcelos trabalha no Jornal à Tarde há 29 anos e já passou por diversas editorias. Hoje é responsável pela principal coluna do periódico. É um jornal centenário, 107 anos de idade, tem muita história contada e muita por contar. É um jornal impresso nesse modelo de sociedade em rede, na época da internet, um modelo todos para todos. Ele é o primeiro a existir na história da imprensa e também é o primeiro a sofrer. Está se reciclando com um novo portal para daí construir novos caminhos. Mas eu já percorri os quatro cantos do planeta, do Brasil e da Bahia por conta de a Tarde fazendo meu trabalho de jornalismo e espero ainda vê-lo forte e brilhante nessa nova plataforma que é a da chamada Sociedade em Rede. Assim como Levi Vasconcelos, milhares de funcionários fizeram e continuam fazendo parte da trajetória do Jornal à Tarde nesses 107 anos de existência. E de lá para cá, mais de 130 mil edições circularam pela cidade de Salvador. É uma empresa que passa por reestruturação, modernização muito grande e tem gerado ao longo da história empregos, tem prestigiado e levado informações para a comunidade, para a população de Salvador. Então para nós é muita alegria e esses funcionários hoje continuam, muitos deles continuam, outros mais não. Mas faz parte, é uma alegria muito grande para a gente. O proponente da solenidade, vereador Geraldo Júnior, falou sobre a importância de festejar o aniversário de um jornal que vem fazendo história. Importância simbólica para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. São 107 anos de muita história, são 107 anos de muita luta, luta determinada. Um jornal impresso, feito com decência, com contundência, com transparência. A fórmula é a fórmula da austeridade, da determinação. Jornalistas ali passaram, ali se formaram, grandes expressões de ordem nacional. A gente tem certeza que esse jornal impresso continuará fazendo história na cidade de Salvador, no estado da Bahia, fazendo reflexo para o cenário nacional. A solenidade atraiu para a nave do plenário Cosme de Farias, da Câmara Municipal de Salvador, autoridades de várias esferas de poder, além de funcionários e admiradores do jornal. Esse veículo de comunicação, um patrimônio do povo da Bahia, é secular. Imagine nesse período quantos fatos, quantos acontecimentos, quanta história que pôde contar para o povo soteropolitano e para o povo baiano. Sempre trazendo um jornalismo da mais alta credibilidade, com autonomia, independência e muito respeito. Então a gente fica feliz de ter na nossa cidade, no nosso estado, um periódico dessa envergadura, um dos mais influentes do Brasil, e que tem muita credibilidade perante o leitor. De acordo com o presidente do grupo A Tarde, João de Melo Leitão, a empresa tem buscado olhar para o futuro e ampliar sua atuação em novas plataformas digitais. Hoje a gente está aqui comemorando 107 anos, através de um desafio grande que a gente tem pela frente, que é fazer a transição de um grupo que nasceu totalmente no ambiente impresso, offline, para um ambiente digital, para um ambiente online. Então eu diria que a gente escalou uma montanha por dia, mas o resultado tem sido positivo e a gente agora chega no marco que são 107 anos e certamente uma empresa que conseguiu conviver durante 107 anos, ela tem a capacidade de se reinventar certamente para mais 100 anos de existência. Os deputados estaduais Maria Del Carmen, Eduardo Salles e Adolfo Mineses também compareceram à sessão especial, representando a Assembleia Legislativa da Bahia. Homenagear o Jornal A Tarde, que é tão importante nas nossas vidas ao longo desses 107 anos de existência, trazendo a notícia, levando a notícia para cada canto desse estado, com seriedade, com compromisso com a verdade, com compromisso com seus eleitores. Olha, é um momento sem dúvida histórico, importante, um jornal desse que tem isenção, tem responsabilidade, tem credibilidade, enfim, momento diferenciado e a gente não podia deixar da Assembleia Legislativa estar aqui representada e eu venho com maior orgulho de um jornal que é o Jornal Nordestino, é um jornal que representa a Bahia, mas representa o Nordeste, representa o Brasil. No mundo de hoje, das mídias sociais, são poucos jornais que estão resistindo no mundo, né, jornais impressos, e o Jornal A Tarde tem uma história no Brasil, tem uma história no Nordeste principal, veículo de comunicação impressos. Então, é uma honra para todos nós baianos termos ainda o Jornal A Tarde e lutarmos e torcermos para que ele faça muitos e muitos anos. Na manhã da última segunda-feira, aqui no plenário Orlando Espínola, uma sessão especial foi realizada para comemorar os 25 anos da Associação Baiana de Ecoterapia, a Abai. A sessão foi proposta pelo deputado estadual Eduardo Salles, como forma de homenagear a associação e os profissionais que se dedicam com técnica e amor a oferecer qualidade de vida para pessoas com dificuldades motoras e outras doenças. A repórter Miriam Neri acompanhou a sessão. A sessão especial em homenagem aos 25 anos da Associação Baiana de Ecoterapia, a Abai, foi iniciada com a fala da presidente da instituição, Maria Cristina Guimarães Brito. Ela fundou a Abai para proporcionar qualidade de vida ao filho Yuri, que nasceu com paralisia cerebral e hoje oferece o serviço de ecoterapia de forma gratuita a mais de 150 crianças e adolescentes de Salvador e outras cidades da Bahia. Eu digo que é uma grande conquista nossa manter viva por 25 anos, diante de todas as dificuldades que nós atravessamos no início e fomos superando aos poucos. Celebrar hoje os 25 anos é acreditar em um trabalho de responsabilidade social que envolve diversos segmentos da sociedade, não só da Associação Baiana de Ecoterapia. O grande inspirador dessa obra, Yuri, está com 38 anos e já superou todas as expectativas da família e dos médicos. Com a ecoterapia, venceu muitos desafios, do andar ao estudar. Hoje, formado em publicidade e pós-graduado em políticas estratégicas, falou do orgulho pela mãe guerreira que tem. Fico muito alegre com isso e poder dizer que a ecoterapia é habilita. É uma luta constante, porque várias famílias têm sempre o livro ali, que ainda tem muito que percorrer para chegar onde eu estou, onde eu cheguei. Aqui na Bahia, o serviço de ecoterapia conta com o apoio de diversas instituições ligadas ao segmento. Entre elas, o comando da Cavalaria da Polícia Militar do Estado, sob o comando do major Carlos Eduardo Sampaio. Para ele, a Abai comemora 25 anos de muitas vitórias. Deu a oportunidade para que várias pessoas com diversas doenças pudessem ter a oportunidade de passar por um tratamento. Crianças que chegam sem andar e depois do tratamento passam a andar, passam a falar melhor, passam a se comunicar, a se integrar com a sociedade, com pessoas. Não só durante o tratamento, mas também com familiares. Desenvolve a parte intelectual, não só física, mas intelectual também. O proponente da homenagem, o deputado estadual Eduardo Salles, reforçou que a sessão na Alba teve o objetivo de comemorar a data, mas também de dar visibilidade à ecoterapia, além de incentivar que novos grupos possam aderir à iniciativa. Precisamos avançar muito mais e o objetivo dessa sessão é a gente, primeiramente, valorizar esse trabalho que é feito, mas também estimular novas pessoas a abraçarem essa causa para que a gente possa avançar e melhorar a vida de tantas pessoas hoje, de tantos jovens que poderiam, sem dúvida, avançar na sua vida até profissional com o tratamento desse feito pela ecoterapia. Ilna Opa é psicóloga e faz parte de um grupo pioneiro de ecoterapia em âmbito nacional. A especialista, que veio de Brasília para participar da sessão, explicou os benefícios que essa terapia proporciona, sobretudo na autoestima dos pacientes. Um dos primeiros benefícios que eu vejo é a questão da autoestima, da autoconfiança, do vínculo, da questão de trabalhar a afetividade. Então, se trabalha o ser humano como um todo. Então, não tem como você dizer que está reabilitando o corpo, está reabilitando a parte física ou psicológica. É uma reabilitação total, é aceitação incondicional por parte do cavalo, faz com que esse ser humano, essa pessoa com deficiência também se aceite melhor. E é uma lição de vida para nós, que achamos, entre aspas, que não tem problema nenhum, aprender essa lição com o cavalo. No próximo bloco, você vai ver que esta semana a Rede Alba lançou uma nova atração. O programa é realizado em parceria com a OAB e estreou na última terça-feira. E ainda, Alba promove audiência pública com a presença de filhos de portadores de ranceníase. Não saia daí, o resumo da semana do Alba Notícias volta já. De volta com o resumo da semana do Alba Notícias. A Rede Alba estreou na manhã da última terça-feira um novo programa, realizado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia. A estreia foi na Rádio Alba e em breve você também vai acompanhar aqui, na TV Alba, informações sobre os mais variados temas do direito. Nossa equipe de reportagem acompanhou o primeiro programa. OAB em Pauta é o nome do mais novo programa da Rádio Alba, fruto de um convênio entre a Fundação Paulo Jackson, que administra a Rede Alba, e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia. A partir de hoje e sempre às terças e sextas, durante uma hora, presidentes de comissões e membros da OAB terão na rádio um importante espaço de debate e apresentação de conteúdo jurídico. Esse programa, os programas que vamos fazer, tanto a da TV com você e o rádio aqui comigo, é para mostrar ao AB transparente quem são as pessoas, quem faz parte da Comissão de Meio Ambiente, quem faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor, da Comissão de Ética e Disciplina. Ou seja, mostrar ao cidadão comum aquelas pessoas que ajudam a sociedade e muitas vezes não são vistas. Então você tinha essa ideia de que a OAB estava muito distante. A gente vai aproximar isso do cidadão. Presente no primeiro programa, o presidente da OAB Bahia, Fabrício Castro, falou da felicidade de dispor deste novo canal de comunicação que vai aproximar o público da instituição. Na telinha, a atração vai se chamar OAB na TV e também terá convidados semanais. Ganha a OAB, ganha a advocacia, ganha a Assembleia, ganha o cidadão da Bahia. Porque a partir de agora ele tem mais um canal, mais um canal para buscar a informação e mais um canal para que nós possamos discutir temas que interessam a advocacia e a sociedade da Bahia. O deputado Sandro Regis veio prestigiar a estreia do programa e parabenizou essa importante iniciativa. As pessoas passam a ter mais conhecimento do nosso dia a dia. E acredito que a Rádio Alba será um grande instrumento para essa aproximação. E com o convênio com a OAB, na pessoa de meu amigo Fabrício Castro, ficamos muito felizes da união da Assembleia com a OAB e poder passar um pouco dessa experiência para todos os nossos ouvintes. Para o diretor-geral da Fundação Paulo Jackson, Igor Dominguez, O convênio com a OAB é um pontapé inicial para a realização de parcerias que proporcionem ainda mais conteúdo para a TV legislativa. Sem dúvida, esse programa da OAB, não só na rádio como na TV, vai trazer informação não só para o advogado, como para todo cidadão. Desde 2007, a Lei nº 11.520 estipula a pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível para todas as pessoas que até o ano de 1986 precisaram ficar isoladas no Brasil devido à ranceníase, que era conhecida antigamente como lepra. Mas aqui na Bahia, os pacientes dizem que nunca receberam esse benefício. Preocupada com isso, a deputada Neuza Cadore, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da ALBA, realizou uma audiência pública sobre o tema. O repórter Leonardo Costa acompanhou. A deputada Neuza Cadore recebeu na sala de comissões Herculano Menezes filhos de acometidos pela ranceníase aqui no Estado. Além de ouvir os relatos, a parlamentar explicou que será elaborado um documento para solicitar ao governo do Estado o pagamento da pensão prevista em lei há 12 anos. O Brasil tem uma dívida enorme com as famílias atingidas por ranceníase. Nós estamos atendendo a uma solicitação da vereadora Aladilce, que nos apresentou o Morrão. O Morrão é um movimento de integração das pessoas atingidas por esta doença. Hoje, nós estamos fazendo uma indicação ao governador do Estado para que os filhos, que são cerca de 14 mil no Brasil, e aqui na Bahia a gente já está fazendo um cadastramento, eles têm direito a uma indenização. Então, a nossa luta é para que os filhos das pessoas que foram acometidas por ranceníase, que foram separados de suas famílias, recebam no mínimo uma indenização do Estado por conta disso que foi negado para o seu desenvolvimento físico, emocional, social. Nós temos ainda no Brasil dezenas de milhares dessas pessoas e em cada Estado está se fazendo um movimento para que a gente consiga a indenização e reparação de diversas formas para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Então, a audiência foi muito importante aqui hoje. Há um compromisso grande da Comissão de Direitos Humanos, também da Superintendência e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e nós esperamos em breve que essa casa acolha e aprove um projeto de lei visando uma indenização para essas pessoas. O isolamento de pessoas com ranceníase, imposto principalmente entre os anos 20 e 60 no Brasil, deixou marca na vida de muitos baianos. De acordo com a representante do Morra, Movimento Nacional de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Ranceníase, os filhos dos enfermos não podem ser esquecidos. A ranceníase tem crescido muito nos últimos anos, especialmente aqui na Bahia, que tem ficado com uma taxa de incidência de 14,32%, como em alguns jornais já foram demonstrados, em algumas pesquisas também. E hoje a gente está aqui nessa audiência pública para trazer uma visibilidade aos filhos separados, crianças que foram separadas das suas famílias, quando ainda é bebês, ou outros já maiores, quando as pessoas tinham ranceníase na época do isolamento compulsório, pela doença, pela ranceníase. As comemorações pelos 170 anos do nascimento de Rui Barbosa e pelos 70 anos do fórum que leva o nome do jurista reuniram diversas autoridades, advogados, políticos e representantes da sociedade civil durante a semana. No fórum Rui Barbosa, a deputada Ivana Bastos participou da programação representando o presidente da ALBA, deputado Nelson Leal. Confira na reportagem de Milena Barreto. Baiano e natural de Salvador, Rui Barbosa, entre tantas atribuições, era advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, ensaísta e orador. Aqui no fórum, que leva seu nome, já deram início às comemorações dos 170 anos de nascimento de Rui Barbosa. Entre elas, essa linha do tempo foi criada especialmente para a ocasião e conta a história de Rui Barbosa. Abrindo as comemorações, um ator interpretando o próprio Rui apresentou aos convidados a trajetória do jurista. As fraudes das eleições e os conservadores não me permitiram realizar este sonho. Essa exposição é outra atração deste momento tão especial. A mostra é resultado do trabalho de resgate de dados históricos da Comissão de Memória do Tribunal de Justiça da Bahia e da Comissão dos Festejos de Rui. Foi importante para nós fazermos essa pesquisa. Tivemos no Senado, onde conseguimos também alguns documentos, que também nos ajudou a construir a história dele aqui para ser exposta. Estivemos no Supremo Tribunal Federal, estivemos na Academia Brasileira de Letras, na Biblioteca Nacional. Por todas essas instituições, ele passou. É importante que as pessoas venham, que as pessoas vejam, que conheçam a vida desse homem tão importante. O desembargador Lidivaldo Rea Estibrito, que preside a Comissão dos Festejos de Rui Barbosa, fez questão de ressaltar tantos feitos deste líder, que tem contribuição eterna ao mundo jurídico, e que é considerado o maior filho da Bahia. É um momento de celebrar também a República. Rui é um dos pais da República. Ele redigiu os primeiros atos da República. Ele foi o revisor da primeira Constituição Republicana. Também foi o revisor do Código Civil. Ele empetrou habeas corpus, que foram importantíssimos para o ordenamento jurídico brasileiro, trazendo a tese do que no futuro seria o mandado de segurança. E também foi um jornalista, abolicionista. É o maior filho da Bahia. E também foi escolhido em 2006 pela revista Época como o maior dos brasileiros. Magistrados, servidores do Tribunal de Justiça da Bahia, além de diversas autoridades baianas, se reuniram para acompanhar de perto esses festejos. Não apenas de comemoração aos 170 anos de nascimento de Rui Barbosa, mas também para relembrar e comemorar o dia 5 de novembro. Há 70 anos era inaugurado o Fórum Rui Barbosa. Aqui está a cripta de Rui Barbosa, onde estão seus ossos e os de sua esposa. Aqui todos nós passamos para homenagear e aqui são feitas as transmissões de presidência, que um sai e o outro substitui. E assim vai essa corte de 410 anos de existência. A nossa história representando aqui hoje o presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Leal, é motivo de orgulho para mim. E na participação, falar de Rui Barbosa é falar da cultura, falar da nossa história, um baiano que nos engrandece muito. Além da linha do tempo e da exposição, a solenidade comemorativa teve de serramento de placa e a posição de coroa de flores na cripta do jurista. Os convidados seguiram para o Salão Nobre, onde foi exibido um vídeo da chegada dos restos mortais de Rui Barbosa e sua esposa ao fórum. Um selo personalizado e um carimbo comemorativo foram lançados pelos Correios, em homenagem aos 170 anos de nascimento de Rui Barbosa e aos 70 anos de funcionamento do fórum. Para fechar a noite, o presidente da Academia de Letras da Bahia proferiu uma palestra, deixando claro que minutos, horas ou dias são insuficientes para apresentar tanto conteúdo. Rui é como um oceano. Como é que você vai? Você pode falar no oceano em um minuto sobre o oceano. Pode falar em 10, 10 horas, 10 dias ou 10 anos. Rui é um oceano. A exposição sobre Rui Barbosa fica aberta ao público no fórum sem data prevista para o término. E no próximo bloco você continua acompanhando as comemorações em homenagem a Rui Barbosa e vai acompanhar também todos os detalhes da sessão especial realizada aqui na Casa do Povo para celebrar os 50 anos da Tribuna da Bahia. Não saia daí. O resumo da semana do Alba Notícias volta já já. De volta com as notícias que foram destaque esta semana aqui no Legislativo Baiano. E a gente continua acompanhando as homenagens ao jurista baiano Rui Barbosa. Um evento foi realizado na noite de terça-feira em comemoração aos 170 anos do nascimento dele e aos 70 anos do fórum que leva o nome do Patrono do Direito no Brasil. Dessa vez, a celebração foi na sede do Judiciário Baiano e a repórter Patrícia Oliveira esteve por lá. Confira. O Tribunal de Justiça da Bahia não poderia ficar de fora de comemorações tão emblemáticas. Afinal, parte dos seus 410 anos, também celebrados em 2019, foi vivida dentro do Fórum Rui Barbosa, uma das oito sedes do órgão. Nós estamos fechando as comemorações para homenagear o grande Rui Barbosa. O homem que orgulhou o Brasil, nos orgulha até hoje e é um farol para todo estudante de direito, para todos os operadores de direito, para todas as pessoas que pretendem um país mais justo, mais humano, mais livre do que nós vivemos. Magistrados, advogados, procuradores e servidores da área jurídica participaram da cerimônia. Entre eles, alguém que carrega o DNA de Rui Barbosa e o nome do intelectual na certidão de nascimento. É um prestígio sem tamanho, é uma sensação de euforia e de muita gratidão, porque ele realmente foi uma pessoa que trouxe uma bagagem do que é o direito, do que é a justiça, e é uma gratidão enorme. Durante o evento, foi lançada a segunda edição do livro Antecedentes Históricos do Fórum Rui Barbosa. A solenidade contou também com a reinauguração do Memorial dos Presidentes do TJ e a inauguração do Monumento ao Rui Barbosa. Nós pesquisamos alguns fatos históricos que ainda estavam obscuros e tivemos resultado positivo em relação à pesquisa. Incluímos esses novos dados no livro. A primeira edição, inclusive, não continha fotos coloridas. Nós incluímos as fotos das unidades judiciárias, do próprio Fórum Rui Barbosa, que tem detalhes arquitetônicos muito bonitos. Na verdade, nós começamos a trabalhar desde o ano passado, quando fizemos as comemorações dos 410 anos do tribunal. Fizemos a comemoração em março e, a partir daí, passamos a pensar nas comemorações de aniversário de nascimento de Rui e do Fórum. Então, nós buscamos, perante todas as instituições, documentos, informações que pudessem complementar a nossa exposição lá no tribunal, aqui no tribunal, lá no Fórum, e também para o nosso memorial. E quem quiser saber um pouco mais sobre Rui Barbosa, além de ler o livro, pode vir aqui na sede do Tribunal de Justiça da Bahia e interagir com essa estátua feita pelo artista Tati Moreno. É possível tocar, tirar fotos e guardar uma lembrança do maior jurista brasileiro. Brisa, você aproveitou para garantir sua foto, leva a sua lembrança? Sim, com certeza. Rui Barbosa representa muito na nossa história. Essa escultura ficará permanente aqui no Tribunal de Justiça, um dos tribunais mais importantes do Brasil. E agradecer o destino que Deus me deu de ter me concedido essa importância, principalmente se tratando de um personagem histórico. Então, será uma obra interagida para que a população, os visitantes, possam levar a lembrança do tribunal e de nosso grandioso Rui Barbosa. E a tribuna da Bahia fez 50 anos no mês de outubro, mas as comemorações não param. Nos últimos dias, foram muitas as homenagens a esse importante veículo de comunicação. Aqui na Alba, uma sessão especial, realizada na última quarta-feira, celebrou o jubileu de ouro do jornal. Veja como foi. Jornalistas, políticos e representantes da sociedade civil compareceram ao plenário da Alba para homenagear aos 50 anos a tribuna da Bahia. Um jornal que nasceu arrojado e consciente. No auge da moda do cigarro, negou até o patrocínio de uma empresa de tabaco. A tribuna era o único jornal que acolhia jornalistas que foram punidos pelo regime. Empreendemos campanhas memorabilíssimas. Tornamos-nos o primeiro jornal da imprensa leiga do mundo a recusar anúncio de cigarro. Portanto, bastariam só no plano civil esses dois empreendimentos, de um lado e do outro lado, o exercício permanente da liberdade para que eu considerasse que minha presença na tribuna da Bahia é uma presença da qual os meus descendentes terão do que se orgulhar. A tribuna que começou em 1969 começou numa perspectiva de fato de um jornalismo inovador, mostrando todos os lados, todas as vertentes, mostrando todas as notícias vindas das mais variadas fontes, sem nenhum tipo de discriminação, diferenciação. É um espírito jornalístico que se mantém vivo até hoje ao longo desses 50 anos. Então, assim, estarmos comemorando os 50 anos é motivo de muita felicidade, de muito orgulho, é motivo de honra e é uma responsabilidade muito grande. A tribuna também se destacou por ser o primeiro jornal a produzir o manual de redação no Brasil e sempre esteve ligada à formação de bons profissionais do jornalismo. Nos tempos vividos, de 1969 até agora, o país foi marcado por crise e a tribuna conseguiu vencer todas essas etapas, o que significa que foi um desafio muito árduo, superado por todos aqueles que fizeram e fazem a tribuna. Esse evento de hoje, em que nós somos homenageados, ou seja, temos uma prova de reconhecimento daquela instituição que, entre os três poderes, é de maior representatividade democrática, como é o poder legislativo, nós sentimos que é a Bahia que está homenageando a tribuna. Então, nós estamos muito honrados, muito felizes e muito agradecidos por tudo isso. Eu, que lá estou há 49 anos e seis meses, 49 anos e meio, vivo isso numa constante, não só em formação de grandes valores, de grandes profissionais, que estão em diversas redações, alguns continuam conosco, outros estão em várias redações, mas também está procurando um novo. E tenha certeza, no início da nova década, a tribuna vai ter uma nova proposta editorial. Podem aguardar, sempre comprometida com a independência, com a democracia e com a verdade. Jornalistas renomados, como Levi Vasconcelos, que construiu sua referência de jornalismo político na tribuna da Bahia, e Joana Dark, que trabalhou por uma década na tribuna, prestigiaram a homenagem. Sem dúvida alguma, que foi uma grande escola, até porque você trabalhava com liberdade plena e total para fazer notas, pequenas notas, para a coluna raio laser e para fazer reportagens. Uma escola fantástica, até hoje, continua na mesma linha. Muita política e cada um vai lá e se farte. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, eu trabalhei 10 anos na tribuna da Bahia, foi a minha grande escola e foi onde eu me tornei uma profissional. Entrei no jornal numa época muito legal, em que ele estava se revigorando e tentando assumir uma liderança no mercado, lançando um caderno usado para a época, com projeto gráfico diferente, com abordagem diferente. Eu fiz parte de tudo isso e achei que foi maravilhoso. Eu nunca vou esquecer a tribuninha. Quem propôs a sessão especial na ALBA foi o deputado estadual Júnior Muniz, um admirador do veículo e dos profissionais que fazem parte do jornal. Propomos essa justa homenagem ao jornal Tribuna da Bahia, 50 anos merecido de um jornal independente, com credibilidade, um jornal que foi fundado em plena ditadura militar e sobreviveu e vem vivendo, construindo e reconstruindo a história da Bahia. E está presente no nosso dia a dia, está presente aqui no nosso parlamento e para mim, como deputado proponente desta homenagem, desta sessão especial, foi muito importante. A tribuna, ela, com o passar dos anos, ela foi se credenciando, ela foi se tornando cada vez mais um conceito de muita lesura, de muita seriedade, de muito compromisso com a verdade e é por isso que é esse veículo admirado por todos nós. Era difícil ser comunicador naquele momento e ela passou por aquele momento difícil e a história, hoje, de importância muito grande na Bahia, não só pelo serviço de comunicação, mas pela formação, capacitação de grandes jornalistas, não só na Bahia, mas como no Brasil. E estas foram as notícias que tiveram destaque esta semana aqui, no Legislativo Baiano, você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique sempre ligado na reprise do Alba Notícias, às sete e meia da noite. A gente volta a se encontrar ao vivo duas da tarde na segunda-feira. Tenha um bom final de semana. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.